Olá pessoal, meus amados e minhas amadas do canal Vilma Farias, tudo bem com vocês? Espero que sim Quero nessa tarde agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui para mais uma vez estar mostrando para vocês as experiências que a gente faz e quero mandar um abraço para cada um de vocês inscritos no meu canal um abraço e que Deus abençoe todos vocês peço a vocês, antes de começar, peço a vocês que continuem se inscrevendo no meu canal se compartilhando e me ajudando aí vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e vai me ajudando aí, que Deus recompensará vocês em todas as áreas da vida de vocês nós hoje vamos falar sobre a flor de maio eu já falei da flor de maio aqui, já mostrei as minhas experiências e vou mostrar novamente a experiência que eu fiz a última experiência que eu fiz não sei se vocês lembram, eu citei no vídeo anterior que eu tinha uma surpresa para falar mas que era surpresa, era segredo eu tinha um segredo para falar para vocês, mas era segredo e hoje eu estou mostrando para vocês depois de 40 dias que eu fiz, né que eu fiz essa experiência ela não foi uma experiência que me deu muito resultado não mas ela ajudou bastante, viu que é igual por exemplo, vocês lembram daquela planta daquela flor de maio que eu mostrei para vocês que estava no vídeo que eu mostrei no vídeo que estava debilitada e florindo que eu falei para vocês que eu ia tirar, né e replantar ó, isso aqui foi o restinho dela que ficou aqui vocês lembram? que eu falei para vocês que eu ia replantar ela ó, ela está brotando o pedacinho o brodinho, é como que fala? o restinho dela que ficou aqui está brotando a outra, ó o desenvolvimento da outra, ó então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com aquelas folhas porque aquelas folhas, elas estavam tão debilitadas que elas estavam moles parecendo uma vela que estava derretendo então, eu achei que se eu colocasse elas na areia elas não iam sobreviver porque na areia, mesmo eu aguando com água de arroz elas não iam conseguir porque elas estavam bem debilitadas mesmo então, o que eu fiz? eu peguei uma vasilha, né uma vasilha assim, ó com tampa, né fiz uns furinhos lá embaixo coloquei umas pedras, né umas bridas por baixo e ao invés de areia eu coloquei substrato, né misturei com esteco de vaca é lógico que esse esteco aqui, ele está desidratado, né ele já desidratou ele então ele não tem fungos e o que que eu fiz? antes de fazer isso aqui eu peguei um inseticida joguei nela ao invés de eu agoar ela com água eu agoei com inseticida joguei água de arroz e enraizador nela deixei ela úmida um úmido assim que não ficou úmido ensopada, né ficou uma areia úmida, né um substrato úmido e peguei aquelas folhinhas desnutridas que estavam e coloquei aqui vai para vocês ver o resultado hoje está com 40 dias eu quis fazer esse vídeo para vocês elas ainda não apontaram o broto vocês podem ver aqui mas elas estão todas enraizadas olha estão todas enraizadas olha para vocês verem olha aqui deixa eu mostrar para vocês olha está vendo lá as raizinhas delas grudadas na terra então você pode ver que ela está gordinha olha que o importante delas elas estão elas estão gordinhas lógico que não foi todas que eu obtive sucesso olha teve umas que melou está vendo teve umas que melou mas olha aqui para vocês verem eram as do pé dela que eu expliquei para vocês teve outras que não deu resultado mas a maioria delas está vendo olha a raizinha saindo a maioria delas está durinha para vocês verem durinha quer dizer agora quando elas começam a brotar aqui eu vou estar pegando elas e plantando no vasinho esses vasinhos aqui são aqueles que eu gravei o vídeo para vocês replantando as mudinhas olha para vocês verem porque o importante da flor de maio tem muita pessoa que se importa muito com a flor mas eu acho que vocês tem que cuidar primeiro é da planta para depois vocês obter flor cada cidade eu acho que essa plantinha em cada cidade ela reage de um jeito na minha aqui ela não floresce no mês de maio nunca floriu no mês de maio ela flore sempre assim picadinha sabe uma floresta depois a outra vem mas vocês podem ver que elas todas estão bonitas olha olha estou vendo esse aqui também eu gravei o vídeo replantando esse aqui foi aquele foi aquele que eu replantei também esse foi o que estava florido que eu falei que estava desmilinguido mas estava florido essa aqui é aquela grande que eu coloquei a casca de ovo com a torta da oh Jesus farinha do osso essa aqui foi o que eu mostrei replantando olha aqui tudo toda mudinha que eu fiz para vocês ver o tanto de mudinha que tem aqui está vendo e eu fiz outra experiência que eu não gostei porque as pessoas lá no canal teve pessoas que falou para mim não mas essa planta para mim ela fica melhor no sol e eu fui fazer aqui o que que deu eu coloquei essa aqui no sol eu vou deixar ela no sol para mim ver olha aqui o que aconteceu se eu não tirar ela do sol eu tinha perdido ela então ela ela pega sol de manhã nesse lugar aqui ela pega sol de manhã vocês podem ver e agora a tarde está sombra não tem sol o sol está lá em cima está vendo lá não tem sol aqui ela só pega de manhã então eu queria falar para vocês quando a sua plantinha estiver desmilinguidinha não tenta salvar ela no vaso não faz isso que eu falei para vocês pega uma vasilha coloca um substrato coloca inseticida no substrato porque se tiver algum fungo os inseticidos já vai matar eles e vocês colocam elas não precisa vocês plantarem vocês só jogam ela aqui e só e tampa e deixa tampada todas as vezes que você abrir ela você vai ver que ela está cheinha a tampinha está cheinha de suor a tampa hoje não está suadinha porque eu andei pegando as plantinhas com ela ela sujou e eu lavei mas ela e ela fica aqui ela fica nesse lugar aqui nesse lugar então aqui ela pega um solzinho de manhã e a tarde ela pega sombra porque eu deixo ela de manhã no sol porque aí ela abafa e o suor da tampinha vai caindo nelas e vai aguando para não precisar de você estar aguando ela e essas aqui foram aquelas que eu gravei o vídeo mostrando plantando elas na areia para vocês verem olha o broto olha aqui um dois ó essas aqui também está saindo brotinho olha lá gracinha olha aqui estava deitada ela mesmo levantou sozinha eu coloquei ela deitadinha ela pegou tanto que ela levantou olha essa aqui tá vendo olha aqui veio outro olha lá olha o outro ali brotinho entendeu então olha o outro aqui ó aqui é outro brotinho então daqui eu vou tirar elas né quando para levar para vender eu já vou tirar elas e plantar nos vasinhos assim ó tá vendo porque você estando com ela bonita saudável assim qualquer hora ela vem flor porque eu não sei na cidade de vocês se elas florestam no mês de maio aqui no meu nunca floriu no mês de maio e eu só tenho essas aqui ó aqui está florida essas aqui essa aqui essa aqui essa aqui floriu também ó mas foi pouca as flores não foi muita essa teve uma dessas aqui também deixa eu ver foi essa aqui ó porque essa aqui ela é branca também ela deu as flores e já caiu também eu não gravei antes o vídeo para poder mostrar para vocês e elas estão aí ó tudo saindo brotinho para vocês verem ó tudo saindo brotinho então quando elas quiserem florir elas vão florir eu faço assim ó para vocês verem ó aí eu vocês sabem que eu comercializo planta né aí o cacto ó para vocês verem eu pego as as vasilinhas faço né com areia né com areia de reboco coloco as mini mudinhas pequenininhas e coloco na sombra olha para vocês verem ó e vocês sabem o que eu aprendi a suculenta a flor de maio elas são da família da suculenta entendeu porque elas tem as folhinhas gordinhas e essa folhinha gordinha dela ela enche de líquido e esse líquido tem que ter vitamina e o que nós temos que pôr nelas casca de ovo ó igual eu falei para vocês aquele dia coloca no substrato e coloca em cima também assim ó pega assim ó tá vendo aqui ó eu sempre mostro para vocês bata no liquidificador as cascas de ovo gente casca de ovo tem muito cálcio aí vocês colocam a casca de ovo assim ó nela né não coloca farinha de osso todas as vezes porque a farinha de osso é muito forte então não precisa colocar todas as vezes coloca a a casca de ovo vocês vai aguando vai aguando elas pessoal e elas vão recebendo nutrientes da casca do ovo e evita o fungos porque o que faz as nossas plantas melar é o fungo que fica nela elas enchem de fungos o fungo come a raizinha delas e elas começam melando e começam a ficar com a folhinha murchinha né igual aquela que eu falei para vocês aquele dia que eu mostrei que estava toda desmilinguida né que era essa aqui ó né era essa aqui né ela estava aqui ó desse galho estava esse galho aqui estava com quatro 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 era três flor de maia aberta um laranja ela é um laranja uma flor laranjada então eu falei para vocês que o que eu plantei da folhinha estava bonitinha esse aqui ó o tanto que ele desenvolveu daquele vídeo para cá para vocês verem e aquele que estava desmilinguido eu tirei mas não tirei tudo não eu deixei ele aí ó e ele está brotando mesmo mesmo fraquinho ele está brotando mas por quê eu estou colocando casca de ovo para evitar os coxonilhos fungo porque é a planta que mais chama atenção de pulgão de coxonilha daquelas bolinhas que corrói a flor da planta todinha é a suculenta né a suculenta e a flor demais então é isso que eu ia mostrar para vocês ó tá vendo olha aí eu falei que eu ia postar eles com flor mas é um vaso desse aqui eu vendi né ter zero a dois eu vendi um eu vendi o que estava com flor que a mulher pediu ela exigiu ele eu fui vendi porque eu tinha mais aí tem esse aqui que ainda não floriu só igual eu falei ele floriu uns pouquinhos assim ó vai florindo uma flor vai morrendo depois vem outra mas as mudas que eu fiz nos vídeos estão tudo aí ó olha para vocês verem ó olha tudo durinho ó não tem nada mole ó tá vendo tudo durinho e o mais importante é isso aqui ó que eu fiz né então eu gostei né não assim não foi aquele total mas olha para vocês ver não foi assim é bem aquele sucesso mas olha para vocês ver ó ó esse aqui ó vai sair uma muda essa aqui é uma muda essa aqui é outra essa é outra aqui tem uma outra 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 e outra e outra e outra e outra essa aqui também é essa aqui essa e essa e essa e essa e essa quer dizer e essa aqui ó quer dizer as que perdeu foi poucas né não foi todas que perdeu ó vocês verem só ó as que eu coloquei aqui que melou deixa eu ver se tem mais melada aqui ó tá vendo só isso aqui que melou ó só essas folhinhas aqui que melou as outras estão aí durinhas ó pra vocês verem ó durinha ó ó tá vendo plantadinha durinha então quando elas tiver que eu vejo que elas estão soltando broto porque eu só posso arrancar quando elas tiver desse jeito aqui ó tá vendo ela tá soltando folhinha sinal que ela já tá enraizada essa aqui tava caidinha levantou sozinha ó tá vendo ó e tá vindo brotinho lá na pontinha daqui ó tá vendo então quando quando ela eu for replantar ela ela já vai estar enraizada pra mim tá levando olha aí pra vocês verem ó ó o sucesso olha olha coisa mais linda tá vendo então vocês tem não preocupa muito de querer que a sua planta dê flor antes da hora não cuida da planta primeiro depois vocês vão ver o que ela tá precisando aí ela vai dar flor cada coisa no seu tempo né porque a gente invoca jogando adubo e e tocando isso toca aquilo um fulano fala uma coisa você vai lá e coloca fulano fala outro você vai lá e coloca aí quando você pensa que não só planta afoga né e morre então vamos cuidar dela primeiro quando você vê que ela tá bonitinha enraizadinha soltando brotinho assim ó pronto aí você tá despreocupado você pode deixar ela lá o dia que ela resolver florir ela vai te dar belas flores como essas aqui ó pra você ver ó tá vendo que eu falei lembra que eu falei pra vocês que eu ia ter planta que ia sair muda de várias cores é desse jeito ó aí pra você ver ó ó tô vendo e as todas eu coloco ó todas eu coloco plantadinha enraizadinha né essas aqui também eu vou tá fazendo mudinho né pras meninas levar pras pessoas que elas pedem e é isso que eu ia falar pra vocês viu se vocês tiver gostado dessa experiência minha vocês fazem mas é igual eu falei faz perfeito não fica aguando porque depois que você agulou a terra mexeu ela todinha né e deixou ela bem soltinha colocou suas suas folhinhas de maio as folhinhas tampa ela e deixa ela no local onde ela vai pegar um solzinho de manhã e a tarde sombra e não fica abrindo fechando abrindo fechando e burrifando na água não que você vai matar ela deixa ela quietinha lá vai pra vocês ver tá com 40 dias se ela tivesse de morrer ela já tinha morrido né porque essas aqui que melou essas aqui não aguentou morreu mas as outras estão aí bonitas ó tá vendo então quando eu tiver fazendo as mudas delas eu vou estar gravando outro vídeo pra mostrar pra vocês porque a gente tem que mostrar o resultado né das coisas e não fazer ir logo com a sede passando o carro diante do boi tem que fazer as coisas sempre assim de degrau em degrau então quando elas estiverem já enraizadinha toda floridinha cheia de folhinha e eu vou estar fazendo as mudinhas nos copinhos assim né nos vasinhos pequenininhos e vou estar gravando outro vídeo pra mostrar pra vocês viu olha aí pra vocês verem que gracinha da raiz dela olha deixa eu ver se dá pra vocês verem olha lá tá vendo ó então elas estão todas molhadinhas elas estão todas cheias de orvalho mas é da tampa do suor da tampa que vai caindo nela assim ó né então é isso que eu ia falar pra vocês um beijo um beijo e fica com Deus viu e até o próximo vídeo vou deixar vocês aqui ó namorando essas flores